Vamos seguindo aqui na feira, galerinha. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Rapaz, olha aquele Civic Si ali, mano. Diferenciado é ele, viu? Civicão Si. Bonito, hein, galera? Olha o joinha aqui, 2014. Honda Zim Fit, né, galera? Honda Fit. Honda Zim Fit. Olha o cara aí, só descansando, meu amigo. Fica à vontade aí. Você tá bom? Tá bom. Bom e bonito e cheio da grana é aqui, viu, galera? É, verdade. O Fitzinho tá quanto? 47, 14, 14, só Brasília. 47 mil, galera, 2014. Olha a joinha. Tem interesse, quer pegar um carrinho com procedência? Chama meu amigo no zap. É um carrinho com procedência aí. O rapaz acabou de me falar. Segundo dono, cópia de chave, manual. Olha o somzinho original aí da Honda, né, galera? O somzinho original. Quantos mil rodadas ele tá, macho? 126 mil. 126 mil. Eu esqueci, o senhor aceita a troca? Pega o carro mais barato. Pega um carrinho mais em conta na troca. Galera, o carro tá impecável por dentro, viu? Pensa num carro zelado e bem cuidado é esse aqui, viu? Se você tem interesse em pegar um carrinho de qualidade, tá aí a joinha, ó. Honda Zin Fit. Lindo demais. Olha a joinha. Gostou? Trava o vídeo. Chama o rapaz no zap. Olha o telefone dele aqui, ó. Coloca o DDD61, viu? Top, top. Eu vou mostrar o motorzinho aqui. Tudo limpinho. O carro é zeloso, viu, galera? Vai tá pegando aí, ó. De fato, tudo direitinho. Nada mexido. Coisa fina. Então tá aí, galerinha. Não deixa de mandar mensagem. Você não vai se arrepender. Obrigado, meu querido, mais uma vez pela atenção. Tamo junto. Amém. Topzinho, galera. Honda Fit é um carrinho que eu acho bonito. Eu curto, viu? Honda Fit é muito top. Uma saveirinha aqui. Saveirinha G5. Rapaz, o solzinho hoje tá bom, viu, galera? Saveira G5, 38,900. Olha o telefone do dono aí. Motor 1.6, 2010. Completa, viu, galera? 38,900. Não é roda, liga leve. É calotinha. Olha que outra máquina aqui. Corsinha. Corsinha 2011, barra 12. Completinho. IPVA pago, 26 mil reais. Tá aí o telefone na tela. Tem interesse aí, ó. Trava o vídeo. Chama no zap. Corsinha tá bonitinho também, hein? Isso que tá abertinho também. Mostra ali aqui por dentro pra vocês. Olha como é que tá o corsinha. Os bancos tá bonito. Os bancos tá filé. Tem um celtinho aqui também, ó. Celtinho quatro portas, viu? Celtinho quatro portas. 2010. Completo. IPVA pago também. Lembrando, coloca o DDDD-01 pra você falar com o dono. 25 e 500. Direto de Brasília DF. Feira da Orca, viu galera? Tá guatinho. A feira acontece apenas aos domingos, viu galera? Todo domingo tem a feira aqui. Feira da Orca. Outro corsinha aqui bonito também. Corsinha 2013, barra 14. Completinho também. IPVA pago. Airbag. Esse aqui já é do modelinho mais novo. Já tem airbag, né galera? Esse aqui é 2013, barra 14. É um dos últimos corsinha, né galera? Se eu não me engano, acho que o último foi 2015. 30 mil reais é a pedida dessa joia aqui. Completinho, viu? Corsinha completo. Bom demais pra você ter no seu dia a dia um corsinha desse aí. Não dá trabalho, viu galera? Os carrinhos que não dá dor de cabeça. Não dá trabalho. Ó o Fiat Zim Mobi. Mobi Like. 2019, barra 20. Completão. Ó o telefone na tela aí. Mobi Like. Está assim o preço. O cara deve ir no preço pra vocês. E aí meu querido? Você que tá com essa joia aí, hein? Só olhando também. Ó o Fiat Zim Punta aqui, galera. Rodinha liga leve. Ó o telefone do dono aí. 2008, barra 9. Único dono. O telefone tá aí na tela. Completinho, viu? Fiat Punto. Fiat Zim Punta é um carrinho bom, galera. Comenta aí. Se vale a pena. Se você teria na sua garagem o Fiat Zim Punta. Então, diferencial do palo, né, galera? Que a maioria dos pontos é completo. Ó o Golzinho G4 aqui. Golzinho G4, galera. Ó o telefone do rapaz. Gol G4 1.0. Ano 2011. 53.000 km rodado só. Rapaz, esse carro tá de relíquia, né, galera? Só esse KM rodado. 53.000. Tu que tá com essa joinha aqui, macho? Só 53.000 km mesmo? Rapaz. E o preço? 26. 26. Ele é basiquinho, é? Basiquinho. Único dono. Tá abrindo aqui, bonita. Olha aí, galerinha. Olha o estado de conservação por dentro. Impecável, viu? Vamos ver aqui. Volantezinho original. Mano. Isso aqui daqui uns dias dá pro cara botar até uma placa preta. Pelo jeito que tá, né? Daqui uns anos. É relíquia. Com esse KM, mano, é difícil ver. Olha aí, galera. Interna. Não tem nem o que falar dessa interna aqui, viu, galera? Impecável mesmo. Se você quer pegar um carrinho aí, diferenciado. Esse aqui também, nesse preço aqui é só venda, né? Mas aceita a troca de outro carro? Só venda. Então tá aqui, galera. Chama o rapaz no zap aí, ó. DDD61. 26.000, não é isso? Só o ouro. 26.000, galera. E tem esse golfão aqui que tá com vocês também? É. Seu telefone tá ali não, tá? Tá. Tu quer falar o telefone aqui pra quem tiver interesse? Telefone é... Beleza. Vamos mostrando o carro. Quando tu pegar aí, tu me chama. Que ano que é esse bicho? 2005. 2005, é o motor o quê? 1.6? 1.6 nacional. Bom também, de KM. E o preço? Aham. E o preço? 28. 28.000. Pô, tá filé, velho. Olha aí, galera. Golfão, oportunidade. Galera, o motor desse carro aqui, mano. Cabe até preparação e o bicho coentro rojão, né? É massa de andar, galera. Aqui, ó. Olha aí, que top. Pra quem tem o sonho de ter um golfão, esse aqui tá no preço. 28.000. Vou pegar o número do rapaz ali, pra você que tiver interesse, ó. Chama ele no zap. Pega aí e manda a sua proposta pra ele. Tá com KM bom, galera. O carro. 97.000 rodado, né? 97.000 rodado. Vidro elétrico nas quatro portas. Ele tá com a interna feita, ó. Na cor mais clara. Dá uma diferenciada no carro. Olha aí que lindo que tá. Golfão. 1.6. Motor aqui, galera. Aguenta o rojão, viu? Roda liga leve, ó. É topzera, viu? Olha aí que lindo que tá. Vale a pena conferir, viu, galerinha? Vou tá pegando o número do rapaz aqui. Vou pegar perto dele aqui, pra ele falar o número. Ô, meu querido. Licença aqui. 61 aqui, ó. 61. DDD de Brasília. 982-79-1802. Top, meu amigo. Obrigado aí, viu? Falar com o Fernando. Marcos Motoka, BSB. Obrigado, gente. Boa feira pra vocês. Obrigado pela atenção. Deus abençoe na venda. Valeu pela força. Valeu. Tamo junto. Então tá aí, galera. Gostou do Golfão? Chama o rapaz no zap. Apenas 28 mil. Top. Obrigado, gente. Falou. Ó aqui do lado aqui, galerinha. Ó uma estradinha aqui. Estrada 2011 barra 12. Básica. Revisada. 30 mil reais. Estradinha no preço, viu? Você que procura uma estrada. Tá aí a joia. É basiquinha. 30 mil. Telefone tá na tela. Carroceria. Cabine simples, viu, galerinha? Chique demais. Eu creio que essa aqui é 1.4, viu, galera? Não tá ali, mas eu creio que essa aqui é o motorzinho 1.4. Cambiozinho manual, estradinha, é filé, hein, galera? Pra trabalho, essa aqui tá no padrão, tá? Comente aí. Telefone tá na tela. Manda proposta pro dono aí, galera. 30 pila. 2011 barra 12. Basiquinha. Ó a Maroczona V6 aí. E aí, meu querido? Maroczona V6, galera. Anda bem, hein? 2019, apenas 50 mil rodados. Revisada, pneus novos. 190 mil. Telefone do rapaz tá na tela. Tem interesse. Chama no zap. Rodona, liga leve. AV6 é diferenciada. Deixa eu só ver com ele aqui se ele aceita troca. Meu querido, você aceita troca ou é só venda? Só venda. Valeu, obrigado, hein? Só venda, viu, galera? Tem interesse aí, ó. V6 Zona aí. Só venda. Só o ouro. Valeu, meu querido. Então gostou? Tá aí a joia. A Maroczona V6. Deve andar bem, hein, galera? A Maroczona V6. Deve andar muito, muito bem. Show de bola. Galerinha, se você me acompanhou até aqui, clica no joinha aí. Comenta de qual cidade você tá me assistindo. Ó o Ford Kazinho aqui também. Ford Ka bacana, 2018. 50 mil reais a pedida dessa joia. Ford Ka 1.5, viu? 2018. Ar-condicionado e direção. Vídeos elétricos dianteiros. Ó o telefone do dono aí. E aí, meu querido? E aceita troca nesse aqui ou é só venda? Normalmente só venda. Só venda, né? E por dentro? Tá bonito por dentro? Tá bonitão, hein? Quantos mil rodadas ele tá? Você lembra? 105. 105. Carro de particular? É... Dono único. Dono único. Único dono. Lindo, hein? Só o ouro. Então tá aqui. Gostou? 50 mil? Até 47. Leva o bichão. Só o ouro. Obrigado aí. Boa feira pro senhor. Por dentro? Como é que tá aqui? E abre na chave. Abre na chave, é? Rapaz. Pô, filé. Só alegria. Bonito. Gostei. Até 47 pode fazer o pix. Pode. Você é Vitor Pereira mesmo? Eu sou flamenguista. Vitor Pereira. Vitor Pereira. O senhor é flamenguista? É São Paulino. Obrigado. Boa feira pro senhor, viu? Obrigado. Fique com Deus. Olha aí, galera. Gente fina, rapaz, ali. Olha a estradinha. Estradinha aí. Acabei de confessar qual time que eu torço, né, galera? Qual time que você torce aí? Comenta aí. Qual time que você torce? Tem flamenguista aí no canal. Olha aí, galerinha. Flamenguista sofredor, né, galera? 2009. Cross Fox em 2009 aí. 29,900. O telefone tá na tela. Completão, viu, galera? Cross Fox. Vamos seguindo na feira. Feira bonita. Olha o onuzinho, filé aí. Olha o onuzinho aí, galera. Olha o telefone do rapaz aqui. O onuzinho. 16,500. Esse aqui é basiquinho, macho? É basiquinho, né? Oi? É básico, né? Básico. Ah, só o outro. Basiquinho, galera. 16,500. 94. Rodinha tá bonita, hein? Só o ouro. Valeu, meu querido. Rodinha liga leve. Só o ourinho, galera. Olha o HB20S aqui. HB20S. Bonitinho também, hein? 2020, 1.6. 42,000 quilômetros rodados. 67 mil reais. Tá bonito, hein? Tudo bom, gente? Esse tá chique, hein? Aceita troca ou é só venda? Só venda. Só venda. 42,000 quilômetros rodados só. 67 mil, galera. HB20S, 1.6. Tudo feito na concessionária. Chique demais. Pode abrir. Olha aí, galerinha. Carro de procedência, viu? Lindo, lindo, lindo. Único dono. Ele é 6 marchas, esse bichão aqui, ó? É 6 marchas, né? Massa. Então tá aí, galera. Gostou? Trava o vídeo aí. Chama o dono no zap. O carro tá bonito, viu? E KM muito baixo. Obrigado, gente. Boa feira. KM muito, muito baixo. Lindo demais. Show de bola. Aí. Vou tá encerrando esse vídeo aqui com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no joinha. Deixe seu comentário. Tamo junto. Aí que top. É o telefone do dono. Obrigado pelo carinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau.